Música A pandemia do novo coronavírus também mudou a rotina do esporte na capital, Potiguar. No próximo dia 20 de setembro, Natal vai sediar a primeira corrida oficial do país no formato virtual. A maratona da cidade do Natal vai até o dia 25 de setembro, com provas de 1, 3, 5, 10, 15, 21 e 42 quilômetros. Foi montado no estacionamento de um supermercado um sistema drive-thru para entrega dos kits de participação, que aconteceu durante todo esse sábado. De acordo com a comissão organizadora da prova, mesmo com a pandemia, o número de participantes ultrapassou a expectativa, que inicialmente era de 600 pessoas. Foram confirmadas mais de 2 mil inscrições. 30% desses atletas são de fora do estado, além de tudo, além de promover saúde para a população do Rio Grande do Norte, trabalhamos o nome de Natal para fora do estado também. A contadora Alda Maria de Mendonça tem 49 anos, é mãe de dois filhos e há seis começou a participar de corridas. De lá para cá foram muitos troféus e medalhas. A gente tinha toda uma expectativa em maio, eu estava super preparada, super condicionada e com essa pandemia a gente deu uma parada nos treinos. Mas eu vou cumprir de boa, meu objetivo é fazer, é fechar os 42. A Maratona da Cidade do Natal Virtual 2020 foi organizada para que cada atleta permaneça seguindo o seu ciclo de treinamento, mantendo-se sempre ativo. A gente vem na proposta sempre de promover saúde, bem-estar físico para a população e esse ano, por conta da Covid-19 e da pandemia, a gente teve que fazer um novo formato virtual, que está sendo um modelo de corrida para todo o Brasil. O percurso, quando é uma corrida presencial, é um percurso já aferido pela organização da prova e esse ano você tem um critério e um leque de opções de escolher o seu percurso. Você vai colocar a quilometragem na inscrição que você quer de 1, 3 quilômetros, 5, 10, 21 ou 42 e você vai poder escolher esse percurso, cadastrar o GPS dentro da plataforma, dentro do aplicativo e oficializar o resultado. É Desiane Moreno para o Notícias da Câmara.